Recentemente o que mais eu tenho escutado em grupos, em fóruns, comunidades e tal é que jogo X ou jogo Y morreram. Parece que todo mundo só fala sobre isso hoje em dia. E hoje eu vou falar sobre um desses jogos aí que já estão falando que morreu também e tal, mas eu vou mostrar aqui a vocês que não. Ele tá bem vivo, inclusive. Ok. Blizz Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth e hoje é dia de falar aqui sobre Ready or Not aqui no canal mais uma vez. Já falei muitas vezes sobre esse jogo aqui. Vocês sabem que é um jogo que eu gosto bastante, que eu tenho muito carinho. Eu tô sempre falando sobre ele aqui. E realmente é um jogaço, né? Não preciso ficar falando muito sobre ele, porque como eu disse, eu tô sempre citando ele em outros vídeos e tal. É um jogo que acabou caindo nas graças aí da comunidade e de certa forma ele meio que liderou essa nova onda de jogos táticos aí. Muita gente, inclusive, que não era do meio dos jogos táticos, começou a jogar o jogo e gostou. Então, assim, Ready or Not, ele realmente tem uma história bonita, digamos assim. Uma história curta, mais uma história bonita. Então, hoje eu vou falar aqui sobre a situação atual do jogo, se realmente ele tá morto, que eu já adianto a vocês que não, ok? E eu vou falar também sobre o futuro do jogo de uma forma geral. Inclusive, eu vou falar também sobre o lançamento dele nos consoles, ok? Mas antes, você que tá aí acompanhando o conteúdo aqui, primeiramente, muito obrigado. Já deixa o like aí pra eu poder ajudar. Você sabe que ajuda bastante. E eu peço um grande favor a você. Eu peço a você que você se inscreva no meu novo canal de cortes, beleza? Esse foi um canal que eu criei pra postar única e exclusivamente notícias. Eu trago várias notícias aqui no canal, porém, elas ficam ali em vídeos maiores, né? Com várias outras notícias e tal. Então, eu criei esse canal pra poder dividir cada notícia especificamente. Então, lá você vai ter a oportunidade de pegar a notícia dividida, né? Num único vídeo. Geralmente, são vídeos ali de um minuto e meio a dois minutos e meio e tal. Então, pra quem não tem paciência pra assistir um vídeo aí com 10, 15 minutos, essa é a solução, beleza? Se inscreve lá porque vai estar ajudando bastante. O link vai estar aqui na descrição. Primeiro link, ok? Então, senhores, Ready or Not, ele vem sendo bombardeado aí na internet com pessoas dizendo que o game morreu e tal. Que os desenvolvedores embolsaram a grana do jogo, que abandonaram o projeto, que foi um golpe. Enfim, a gente sabe como é que funciona a comunidade. O pessoal é sempre muito exagerado, pega pequenas questões e levantam, transformam num monstro gigantesco. Eu acho que vocês já sabem do que é que eu tô falando, né? Essa geração é terrivelmente impaciente com tudo. Os caras, eles querem tudo pra ontem. Mas assim, é bem verdade também que o jogo, ele não tem recebido conteúdo, aqueles conteúdos grandes, relevantes, robustos e tal. Já tem bastante tempo, né? Já tem quase um ano que ele não recebe uma grande atualização. Então, eu não vou dizer que justifica essa onda toda de hate, mas eu meio que entendo. Só que assim, os caras, eles vêm corrigindo o jogo, quinzenalmente eles trazem aquelas novidades sobre o desenvolvimento, que é uma coisa que muitos desenvolvedores não fazem, simplesmente joga pra cima e a gente fica sem saber o que é que tá acontecendo. Os caras sempre trazem essas atualizações. Já anunciaram dois novos mapas, inclusive eu até falei aqui no meu último papo tático, falei sobre Ready or Not, mais uma vez, né? E mostrei também alguns dos novos conceitos que eles mostraram por lá. Então assim, são desenvolvedores que sempre eles estão ali trazendo coisas novas pra gente. Eles não estão de braços cruzados, ok? Eles estão sempre trabalhando, sempre mostrando o progresso do desenvolvimento do jogo. E é muito claro que o jogo não está morto. Não tem recebido tantos conteúdos assim, mas definitivamente não tá morto, né? Inclusive, se a gente for comparar com vários outros jogos aí, pelo amor de Deus. O que aconteceu foi que eles aumentaram aí o período entre um update e outro. Inclusive agora, no final do ano, já deve ter um aí com boas novidades. Eu acho que os desenvolvedores, o pessoal ali da Void, eu acho que eles meio que deixaram mal acostumados a comunidade, alguma coisa desse tipo, porque no início do jogo, logo quando eles saíram em acesso antecipado, realmente todo mês, aliás, às vezes até mais de uma vez no mês, tava sempre tendo update ali, eram sempre updates pequenos e tal, mas sempre tinha coisa nova no jogo, e aí eles mudaram essa estratégia pra updates um pouco mais espaçados e com um pouco mais de conteúdo. Sinceramente, eu só quero que chegue coisa nova, né? Então, assim, se tá chegando regularmente, tá tudo certo. O jogo tá redondo, vamos jogar e vamos aproveitar. Só que aí vocês sabem como é fanbase, né? Os caras, eles querem update todos os meses, eles querem que todo update tenha armas novas, que tenha uniformes novos, mapas novos, enfim. Só que a gente sabe que as coisas não são assim, Herrero, beleza? Não são assim. Então, calma aí antes de ficar falando que o jogo tá morto e tudo mais. E aí, eu acho engraçado aqui, porque boa parte dessas pessoas que reclamam quando algum conteúdo leva um pouco mais de tempo pra poder chegar, essas são as mesmas pessoas que reclamam quando uma atualização é ruchada, exatamente por causa dessa pressão da comunidade pra poder chegar o quanto antes. Ela chega toda cagada, cheia de bugs, problema de performance, enfim, esse tipo de coisa. E aí, esse mesmo cara que tava lá reclamando, porque tá demorando demais e não sei o quê e tal, quando sai essa atualização menos espaçada, ele mesmo vai bater na atualização dizendo que tá uma bosta, né? Então, tá entendendo como é que funciona o negócio? Então, não adianta. Não existe esse negócio de desenvolvimento em tempo recorde. Isso aqui não é como se fosse um pastel. Não dá pra simplesmente pegar a massa, jogar no óleo, fritar e entregar. Não é assim. O negócio é complexo. Então, eles precisam de tempo. O jogo tá funcional, tá ok. Então, joga, cara. E aguarda. Se tá achando chato porque já jogou tudo que tinha disponível, beleza. Dá um tempo, joga outra coisa e aguarda as novidades. É o que eu normalmente faço. Beleza? Sobre os consoles, né? Vamos falar um pouco aqui sobre a chegada do jogo aos consoles também. Já foi confirmado pelos desenvolvedores que eles têm o interesse em trazer pros consoles. Só que aquela coisa. Disseram que vai chegar, mas sem updates, sem atualizações, sem falar nada a respeito. Pra mim, é um jogo que se encaixa perfeitamente nos moldes do que se propõe um console, né? Inclusive, tem muita gente já aguardando. Tem muita gente que acompanha aqui o canal que tá aguardando bastante o Ready or Not pros consoles. E tem outra coisa. Os consoles, eles estão precisando de um jogo assim pra poder tancar essa nova onda de jogos táticos pra consoles. Recentemente, a gente viu que chegou o Insurgence. O Insurgence, ele meio que tá levando essa bandeira. Mas o Insurgence, ele é um jogo mais antigo. E ele não é um jogo tão focado no tático assim, sabe? Ele é um jogo com som excelente, com uma balística muito boa e tal. Mas ele tem um pace muito acelerado também. Então, ele não é exatamente tático. Ele não é 100% tático. Aquele tático raiz, sabe? Ele tem ali, digamos que, um pouco de code, né? Aquela movimentação dele ali e tal. Então, assim, os consoles, eles realmente estão precisando de um tático raiz. De um jogo pra poder levantar a bandeira e dizer assim, ó. É agora. Agora a gente vai lá e esse jogo, ele precisa fazer bastante sucesso. Então, a gente conta muito com essa comunidade. Porque se esse jogo fizer o sucesso que ele tem que fazer nos consoles, pode ter certeza que vai chamar a atenção de muitas outras desenvolvedoras. Beleza? Então, é isso. Comenta aqui embaixo o que é que você acha dessa onda de pessoas dizendo aí que o Ready or Not morreu. Conta aí se você tem jogado Ready or Not, o que você está achando desses updates e tudo mais. E se você está ansioso aí por esse novo update que vai ser um pouco maior agora do final do ano, ok? Comenta aí embaixo e vamos conversar. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.